E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. Hoje aqui na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo, estamos aqui no Cristo da cidade, que dá vista para a cidade toda. Aí tem até uma placa de revitalização aqui, de 2019, revitalização do Cristo Redentor com instalação de elevador de acessibilidade. Está bem pintado aqui, organizado, é um paralelepípedo para subir, mas qualquer carro sobe aqui bem fácil. E tem o teleférico que chega aqui. Vou subir aqui a escadaria para mostrar para vocês aqui mais detalhes, informações aqui do Cristo. Chegar lá em cima, eu falo com vocês novamente. Aqui o teleférico, o caminho que ele faz, aqui do alto do Cristo. É o caminho de volta, lá para a estação. Um longo caminho e tem uma vista, hein, da cidade toda. E aqui é o alto do Cristo, onde chega o teleférico. O teleférico chega aqui nessa parte. E aqui o Cristo. Cristo de Serra Negra. Chegando ali para ver com mais detalhes ali a vista que a gente tem. O acesso é fácil aqui de carro. Aqui em cima tem lanchonete, né, uma casa de chocolate. Então quem quiser tomar uma água. Vamos ver como é que funciona aqui. Uma vista muito bonita aqui, panorâmica da cidade. Vou mostrar aqui desse ponto. Olha só. Final de tarde aqui, já próximo das 5 horas da tarde. Um pouco de vento. A bela cidade de Serra Negra. Contemplar a vista aqui, muito bonita a vista. Aqui o Cristo. O Cristo é um dos marcos de Serra Negra. E é a estátua do Cristo Redentor, né? Nessa estátua aqui que a gente está. Com essa vista maravilhosa aqui da cidade. Ela fica no alto do Pico do Fonseca. O local aqui chama-se Pico do Fonseca. A 1.080 metros acima do nível do mar. E é mais uma opção para avistar a cidade de uma maneira única. O espaço ainda conta com mirante e uma lanchonete. O acesso aqui é gratuito. Então maravilhoso é o lugar. Vale a pena a visita. Vale a pena aí conhecer. Muito fácil o acesso. Só aquela escadinha ali no... A de chegar aqui que é um pouco brabo, mas... Quem quiser vir de teleférico é bem tranquilo. Para chegar aqui tem a parte do elevador, né? Para acessibilidade. Então quem tem dificuldade não vai ter problemas. Está tranquilo hoje aqui a visitação. Mas um lugar muito conservado, muito bonito. Dá toda a vista aqui de Serra Negra. E aí é um zoom aqui da cidade, ó. Uma panorâmica da cidade. Para ter uma ideia aqui da vista, né? Que a gente tem do Cristo. E do alto do teleférico também. Dá para a gente ter a visão bastante dos prédios, dos hotéis. Da área central. A estação final do teleférico. A praça do Sesc Centenário. As principais ruas e avenidas da cidade. Ali é o centro da imagem. Agora o cemitério da cidade. O sol está terminando aqui o seu ciclo hoje. E é isso aí, pessoal. Deixa um like. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo com os amigos. No grupo aí. Conte-nos uma história aqui de Serra Negra. Aqui do Cristo. Do teleférico. Do acesso ao Cristo. Deixe aí nos comentários aí. Alguma informação importante. Alguma informação histórica. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri